Antes, nossa história pode parecer um pouco clichê, pois foi navegando nas redes de relacionamentos que meu coração encontrou você. Foi um dos meses, foi dois meses só de conversas, mas nem pensava em relação séria. Mas quando encontrei, aconteceu. Senti que era algo verdadeiro e mágico. Você chegou com seu jeitinho, me pediu em namoro, eu todo o corpo comecei a rir. E assim começou a nossa história. No mundo em que vivemos, para algumas pessoas, nosso amor pode ser um pecado. Mas o que tem de tão ruim em querer amar e ser amado? Você é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Me mostrou a realidade do que é o amor verdadeiro. Me tornou uma pessoa melhor. Hoje meu coração transborda em felicidade, em saber que tenho ao meu lado um homem de verdade. Segura minha mão e juntos vamos enfrentar todos os obstáculos que possam aparecer, pois a nossa união só tem a nos fortalecer. Te amo. Obrigada. Obrigada.